Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, em primeiro lugar, dizer da minha alegria de voltar a essa casa. Essa casa é a casa do povo. Essa casa, a gente se sente em casa mesmo, para poder desenvolver um trabalho em favor do nosso povo, povo do Ciridó, povo do Rio Grande do Norte. Eu sou de origem muito humilde. Eu nasci no pé da Serra de São Bernardo, beiradeiro de pé de serra. Sou um beiradeiro de pé de serra, de uma família numerosa. Basta dizer que hoje eu ainda tenho 14 irmãos. O caçula tem 70 anos de idade. E tem a metade desses irmãos que já passaram dos 80 anos de idade. Inclusive, o Papa Girimund Vivaldo Costa, que tem 85 anos, completa agora no dia 1º de novembro, no mesmo dia do aniversário do nosso presidente. Dizer que foi uma alegria muito grande. E nessa trajetória, eu conheci um político decente, chamado Dinarte de Medeiros Maris, que me deu a oportunidade. Eu fui ao Palácio, morando na casa do estudante, com muito sofrimento, procurei o governador Dinarte Maris e pedi a ele o emprego para poder continuar meus estudos. Dinarte dava atenção a estudante. Qualquer estudante de qualquer parte. Principalmente sendo da sua terra. E aí, a pergunta, você vai estudar para quê? Eu digo, eu quero ser político. Mas, como eu sou de uma família muito pobre, família humilde, desconhecida, eu quero começar pela medicina. Eu vou me formar em medicina e quero voltar para Caicó para participar das suas lutas políticas em Caicó. Na trajetória, eu me formei em medicina e me tornei um médico de credibilidade natal. Eu era assistente da professora Giselda Trigueiro, da sua equipe médica, sócio da doutora Giselda Trigueiro na Climep. E estava sendo convocado por Dinarte Maris para ser candidato a prefeito contra Manel Torre em Caicó. Inicialmente, eu relutei, mas o senador Dinarte Maris mandou me chamar na minha casa. Eu morava na Praça Deodoro, lá detrás de Vernal Lamartine. E Dinarte Maris mandou me chamar por Adjuto Dias, o avô do atual deputado, e por Nelson Queiroz, dois dinartistas. Na época, dois dinartistas de carteirinha, me convidando para eu ir à casa de Aldo Medeiros. E quando eu cheguei lá, que ele me pediu para eu disputar a prefeitura de Caicó, eu disse, governador, senador, eu estou bem... Ele disse, mas esse não é o compromisso que você tem comigo. Bom político cobra, cobra bem. Dinarte era um ótimo político. E cobrou do Papa Gilmão. E o Papa Gilmão, doido para ser político, desde menino, veio e disputou a eleição de prefeito de Caicó. Perdi por 76 votos uma disputa reída, mas a partir daí eu me matriculei para a vida pública. Eu tive 10 mandatos de deputado. Com esse agora, eu estou no 10º mandato de deputado estadual. nos 50 anos. E tive mais 4 mandatos. Deputado federal que eu assumi como suplente, vice-governador e que assumi como governador. 14 mandatos. E estou plenamente realizado. Principalmente agora, que a imprensa me chamou do mais novo deputado do Rio Grande do Norte. Numa alusão que eu demorei a tomar posse. Eu era suplente e só agora que apareceu a vaga é para eu assumir. Então, eu quero agradecer a toda essa casa. Todos os deputados. Nos que votaram, dos que não votaram, é a mesma coisa. Passou a eleição, eu aprendi isso com o Dinato Maris, a gente rasga, não dá reciba a ninguém e volta à amizade antiga. Todos aqui são meus amigos, companheiros de luta. E se Deus quiser, nós teremos ainda alguns anos para lutarmos junto pelo povo do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, senhor presidente.